Música Meu Jesus me guia sempre Que mais posso desejar Duvidar do meu amado Do meu Deus desconfiar Paz perfeita, gozo infinto Tenho em sua proteção Pois eu sei que por mim vela Seu bondoso coração Pois eu sei que por mim vela Seu bondoso coração Meu Jesus me guia sempre Ensinando-me a viver Concedendo graça e força Para a fé mais firme eu ter Perecer Não mais eu posso Pois quem pode resistir Ao Deus forte Pai eterno Que minha alma Quis em mim Ao Deus forte Pai eterno Que minha alma Quis em mim Meu Jesus me guia sempre Com ternura Com amor Vida santa Vida santa Glória eterna Me garante Me garante o salvador Oh, muito breve Vem o dia Da grandiosa redenção Quando o salva Quando o sal vai transformada Há de ser a criação Quando o sal vai transformada Há de ser a criação Muitas criações Com amor Se você sente Com amor Se você sente